Ó Pai, eterniza a minha canção, eterniza essa oração, eterniza o meu caminhar, ó Pai. A sua estrela sempre vai brilhar, ó Deus, me valeu, ó Deus, nessa viagem ao infinito. Sou puro de coração e posso ver essa beleza. Ainda existem crianças de Vila Kennedy. Alô, Juan Reis! Quebra tudo! Nobreza, flávio à luz divina, ao completar a sua zina, muito nos ensinou. Pra família um presente, destrutada a criação, grandes tempestandais. Desde lembrante em Réveillon, fazer história a sua missão. Amor, a arte, traz alegria, lindos cenários, a primazia, nas Olimpíadas. A obra-prima, no carnaval, fez brilhar a sua magia. Quanta emoção nos traz, e aquece o coração, resplandece o amor de pai. Reencontro de paixão, um sonhar de abel. Nessa avenida, Flávio, a estrela da minha vida. Eterniza, a minha canção eterniza, essa oração eterniza. O meu caminhar, a sua estrela sempre vai brilhar. Eterniza, a minha canção eterniza, essa oração eterniza. O meu caminhar, a sua estrela sempre vai brilhar. Ó Deus, me valei, ó Deus, nessa viagem ao infinito. Sou puro de coração, e posso ver essa beleza, nobreza. Fábio, ó Deus, divina, ao completar a sua sina. Muito nos ensinou, pra família um presente, desfrutar da criação. Faz de cerveja o jantaraz, desfrutando de cervejão, fazer história a sua missão. Amor, a arte, traz alegria, lindos cenários, a primazia, nas Olimpíadas. A obra-prima, no carnaval vem brilhar a sua magia. Amor, a arte, traz alegria, lindos cenários, a primazia, nas Olimpíadas. A obra-prima, no carnaval vem brilhar a sua magia. Quanta emoção nos traz, me aquece o coração, me expandece o amor de paz. Encontro de paixão, um sonhar de abel. A obra-prima, no carnaval vem brilhar a sua magia. Não eterniza o meu caminhar, a sua estrela sempre vai brilhar. Ó Deus, me valeu, ó Deus! Ó Deus, me valeu, ó Deus! Ainda existem crianças de Vila Kennedy! Vila Kennedy! Vila Kennedy! Vila Kennedy! Vila Kennedy! Tuva Aggra Obrigado.